A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao primeiro Fora de Horas na cidade. Esta é a hora de partir numa inóspita, mas grandiosa viagem para a nossa terra. Qual Quixote, no seu cavalo branco, vamos atravessar as nossas ruas com o intuito de olhar. Mas não apenas de olhar. Queremos, sobretudo, ver, reparar-nos, pequenos, grandes promenores que nos rodeiam. Venham daí conhecer a nossa terra. Só custa é começar. Agora, ninguém nos para. Música É que os táxis tomam conta completamente da cidade. Estacionam onde querem. É tudo deles. Olha, este senhor quer passar, não consegue porque há táxis daquele lado, táxis deste lado. A paragem de táxis é a 500 metros daqui. E eles tomam conta completamente da rua. Eu acho fantástico. Fantástico. E se uma pessoa disser alguma coisa... Cuidado. Uma coisa que eu amo em Lisboa são estas ruas para todas esburacadas, em paralelo, com carris onde não passam elétricos, que são uma verdadeira armadilha para as motas. Estamos aqui em Penupe, em um bairro de Cantorique, onde habitualmente se estaciona em cima dos passeios porque não há lugar para estacionar. E estamos aqui há quatro dias com uma rua, duas, três, quatro, cinco ruas completamente fechadas ao trânsito por causa de um anúncio. Eu acho que estas coisas têm que haver um bocadinho de bom senso. Não sei onde é que as pessoas estacionam, talvez em cima das passadeiras, mas isso também já é normal acontecer. Isto não deixa de ter a graça, olha. Quatro ruas cortadas e depois andam aqui ao lado a rebocar cá. Onde é que os desgraçados vão estacionar? Num bairro onde é impossível estacionar habitualmente. Onde é que esta gente vai estacionar? Estamos a chegar aqui a um hectolibris da cidade. Não há turista que não venha a ver aqui estes prédios polutos, que são certamente os mais atrativos e interessantes de toda a Europa. Vamos dizer, o que é que eram aqui estes edifícios? Eram edifícios de habitação e escritórios. E isto já está assim há muito tempo? Pelo menos que eu saia há 15 anos. Vamos aqui beber um cafezinho, pah. O melhor pastel de nata de Lisboa. Pá, viemos mesmo parar aqui. Diz lá que a gente não tem pontaria. Bom dia. É o dono? Não. Gostado. Olha, nós vinhamos aqui completamente ao acaso a beber um café. Sim. Mas completamente ao acaso, acredito. E reparamos que tinha ali o melhor pastel de nata de Lisboa. É verdade. E este é o mesmo de escola de Alicredo. Pode-se saber-se ou não? Não vai fazer com os pastéis de nata de Belém que alimentam Alicredo há não sei quantos anos. Não, não. Isto não tem a maneira de mostrar bem. Com amor e carinho. Com amor e carinho. Agora vai ficar rico. Já reparou. Então dá-me aqui a quantidade de gente que tem. Não, isto com o livro há 23%. Ah, mas num pastel de nata não custa nada. É recrata 95%. Acho que isto é um bom exemplo de uma intervenção artística de grafice na cidade. Acho que tem qualidade, tem irreverência e tem sobretudo bom senso de não deixar as paredes absolutamente sujas. Mas há outra aqui que eu acho espantoso. Andei com sérias dúvidas durante algum tempo se isto tinha sido um acidente sob o grafite ou se teria sido mesmo uma intervenção. E a verdade é que é uma intervenção e eu acho espantosa esta ideia. Muito giro. Pois há este tipo de intervenção que eu não sou especialmente fã, mas compreendo que haverá alguns com conteúdo, com estética, com alguma beleza. Outros nem por isso que são meros tegues, meros sarrabiscos no meio da cidade. Há quem considerar arte. Eu especialmente acho que é uma forma de criar ruído. E a beleza, enfim, a beleza é subjetiva, mas neste caso tenho algumas dúvidas. E ainda vem havendo por aí alguns morais deste género, de inspiração revolucionária, com mensagem política. Elas são raros e a maioria deles tem graça. Olha, olhe-me esta vergonha aqui. Isto é inacreditável. Cinema Paris. O que resta dele? Bom dia, minha senhora. A senhora chegou a vir aqui ao Cinema Paris alguma vez? Tanta vez. Sim? Tanta vez. Chegava a vir duas vezes. No dia. Isto já está assim há muito tempo. Ui! Há 5 anos. Como é que se diz? A vergonha ainda não passou por aqui. Só não é que o Terreiro do Passo está outra vez virado do avesso. Isto é inacreditável. Depois dezenas de anos, voltamos ao mesmo. O estaleiro do Terreiro do Passo. Numa manhã submersa. Diria Fernando Pessoa se estivesse ali a beber uma ginginha. E agora... E agora... E agora... E agora... E agora...